Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sejam todos bem, com saúde e em casa com a mamãe, papai, vovó, titia, titia, todo mundo reunido e todo mundo com saúde, ok? Vamos lá? A nossa aula de hoje vai falar sobre ritmos naturais. Mas o que são ritmos naturais, Tia Riso? Ritmos naturais é tudo o que nós vivenciamos, é o natural da nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tudo o que a gente faz durante o nosso dia, a nossa noite, a nossa tarde, a nossa madrugada, ok? Então, bora lá! O dia e a noite. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, bora lá! Me responda aí, o que é que nós vemos durante o dia? Vocês sabem? Eu não ouvi. Muito bem! Quem respondeu que é o sol, respondeu certo. Durante o dia, nós vemos o sol. O sol clareia todo o nosso dia e aí a gente acorda com aquele solzinho gostoso lá fora e a gente só sabe que é dia porque existe o sol. Para nos mostrar que já amanheceu e que agora nós podemos levantar, que agora nós podemos tomar o nosso café da manhã, almoçar e fazer um monte de coisas durante o dia. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Nessa aula mesmo, certo? E o que é que a gente vê durante a noite? Muito bem! Quem respondeu? A lua. O que mais que a gente vê no céu durante a noite? As estrelas. Muito bem! Durante o dia, a lua e as estrelas também estão lá. Só que a gente não consegue ver por causa da luz do sol. Nos impede de ver as estrelas e a lua. Mas, quando anoitece que o sol se põe, aí a gente consegue ver a lua e as estrelas, ok? Vamos lá! Então, durante o dia nós vemos o sol e durante a noite nós vemos a lua e as estrelas, ok? Mas, o que é que a gente faz durante o nosso dia? Vamos lá! Pela manhã, nós acordamos, levantamos, tomamos o nosso café da manhã, não é? Tem pessoas que vão trabalhar, mas as crianças não trabalham, não é? Elas ficam em casa, elas estudam, elas brincam, elas fazem um monte de coisas. Então, o nosso cotidiano durante o dia é, vamos para a escola, não é? É o que nós fazemos. Então, bora lá! Vai aparecer aqui, ó, as figuras, tá bom? Durante o dia, eu vou dar três exemplos do que a gente pode fazer durante o dia, ok? Cozinhamos, é, a gente ajuda a mamãe e o papai também a cozinhar, é ou não é? É, é só ficar longe do fogão, tá? Para não se queimar, porque a queimadura, ai, ela arde, dói, machuca. Mas, pode pegar uma colher de pau e pode, ó, mexer lá a panela, ajudar a mamãe a arrumar a mesa, para colocar os salheres, para colocar os pratos, né? Também não pode pegar em faca. Só os adultos é que pegam em facas para poder cortar o pão, para poder cortar o queijo, tá bom? Então, criança não, criança pode se cortar. E aí, dói também, machuca e, às vezes, vem até aqui para o hospital. Então, ó, longe de faca, certo? Então, bora lá! Nós cozinhamos, nós brincamos, adoro brincar, brincar é muito bom. Criança tem que brincar, criança não trabalha não, ok? Criança estuda, criança brinca, criança dorme, criança dá trabalho, mas não trabalha não, ok? Nós brincamos e nós estudamos. Mesmo agora na quarentena, mesmo a gente preso dentro de casa, não é? No nosso aconchego, do nosso lar, nós temos que estudar. Por isso que a gente está vendo essa aula online, por isso que a gente está fazendo as atividades e mandando os vídeos para a tia e mandando as fotos também, ok? A gente também faz isso, nós estudamos durante o dia, criança, ok? Vamos lá! E o que é que a gente faz durante a noite? Quando anoitece, aí tem o jantar, né? Tem, é, a gente pode assistir TV com a mamãe e com o papai, mas vamos lá, olha aí, três exemplos também, ok? Nós dormimos e a gente dorme. É bom dormir, né? Para refazer as energias para no outro dia de dia estarmos bem, ó, animados. Ouvimos história para dormir, a mamãe conta história, o papai conta história, a vovó também conta e aí a gente dorme bem tranquilo. Mas a noite, ela foi feita só para dormir, ok? Não é para ver TV, a noite, sabe? Até muito tarde, não pode. Não é para brincar na rua, a noite, tá bom? É para dormir, descansar o corpo, ok? Então, bora lá! Vamos falar agora do relógio? O relógio, que é esse que vocês estão vendo aqui. O relógio, ele serve para a gente marcar o tempo, a hora do nosso dia. Como é que a gente vai saber que hora do dia que é, se a gente não tiver alguma coisa que nos mostre aquela hora exata, não é? O relógio, ele nos mostra isso. Ele nos mostra as horas, os minutos e os segundos. Existe o relógio, um relógio de ponteiro e existe também o relógio digital, que é esse aqui, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Vamos falar agora do frio. Quando a gente pensa em frio, a gente já lembra de frio, não é? Bora lá! Agora, o que é que a gente faz em um dia de chuva? Porque a gente está com muito frio, não é não? Quando está chovendo o tempo todo, então a gente fica com frio. Não é isso? Bora lá! Nós nos agasalhamos, a gente veste roupa de frio, que vai até aqui no braço, que vai até aqui no pescoço. Pode colocar gorro também, não é? Coloca a luva em alguns lugares, coloca meias e aí a gente consegue vencer o frio e o dia de chuva, tá bom? A gente assiste TV, é muito bom comer bolinho de chuva com a vovó. A gente também pode sair, mas precisa usar sombrinha, precisa usar capa de chuva, precisa usar galocha, que é umas botas que não molham os pés, tá bom? Bora lá! O calor, quando a gente lembra do calor, a gente lembra do sol, não é? E o que é que a gente faz em um dia de sol? Bom, vocês sabem, dia de sol é muito legal, para a gente passear, olha aqui, para a gente ir à praia, não é? Não dá para ir à praia na chuva, não tem como, né? A gente vai à escola, a gente também vai ao parque, a gente não está podendo fazer isso agora, tá bom? Não estamos podendo ir ao shopping, não estamos podendo por causa da quarentena, por causa do coronavírus, estamos nos protegendo, tá bom? Mas, assim que passar, a gente vai poder fazer tudo isso nos dias de sol, maravilha! Muito bem, vamos lá! Vamos falar das cores. Existem dois tipos, duas classes de cores, as cores quentes e as cores frias, mas tia, o que tem a ver, não é? Cor quente, sol, chuva, é justamente por isso, a cor quente, ela lembra um dia de sol, ela lembra o sol, e as cores frias, lembra justamente um dia de chuva, os dias frios. Então, bora lá, cores quentes são o amarelo, o vermelho e o laranja, as três são cores quentes, o azul, o verde e o violeta são cores frias, que lembram a gente que acalma, sabe? E aí, a gente não consegue ver essa sensação de que tá calor, que tá calor. O vermelho e o amarelo já lembra o sol, né? Lembra a quentura, lembra calor, tá bom? Sempre fazemos essa associação, tá? Das cores com os ritmos naturais, tá bom? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, o dia que eu tô hoje, se eu tô bem, se eu não tô, a gente sempre associa as cores, ok? Então, bora lá. Você, vamos lá, você gosta mais do frio ou do calor? Qual é o tempo que você gosta mais? Quando tá frio ou quando tá calor? Tá bom? Depois você vai me responder. Sabe como você vai me responder? Você vai desenhar uma folha de ofício, papel ofício, Ou numa folha de caderno, você vai desenhar pra tia as três partes do dia. E o que é que você faz durante essas três partes. E aí, você vai me dizer, ou você vai pintar a parte que você gosta mais. Se é manhã, se é tarde ou se é noite, tá bom? E aí, você pode desenhar se estiver chovendo, se estiver fazendo sol. Fica ao seu critério, ok? Tira uma foto e envia pro WhatsApp da tia Risa, tá bom? Um beijão, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? A mamãe pode ir lá no privado perguntar, tia Risa. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.